Centro Saúde Comoro resista caso moras ispa a moto que rio nenulo recentolo. Hemos umalaran tamba causa osi moras ispa nek kontribui osi fatoroyoyen. Hemos umalaran tamba causa osi moras. 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 E aí Obrigado! Quando o ispa é muito importante, a gente vai virar, mas a gente vai virar, então a gente vai virar o que vai virar. O centro de saúde com a família, vai virar a cura Rassik, mora-se ispa e a uma, e o Rússi não vai virar. Antes de medicos ciramos, Lau Tamasai Bairro, vai virar a comunidade quando a doença vai virar Rússi mora-se ispa. Equipa Cobertura, Gêmen.